Música Queridos irmãos, caros compatriotas e meus estimados seguidores, o que nasce de um simples pensamento pode crescer para ser praticado. Quando a prática for bem-sucedida, pode-se transformar em hábito ou algo repetitivo. A República de Guiné-Bissau é o país africano da língua portuguesa com maior número de vezes a chamar o seu povo para escolher os seus representantes no parlamento e, consequentemente, seus governantes. Chamadas essas, que o povo sempre soube responder de forma massiva ordeira e de forma clara para indicar quem eles querem e como eles querem a caminhada dos seus destinos em cada legislatura. Quando se fala de uma normalidade democrática, estamos a falar de um ambiente em que a política e os políticos respeitam decisão de um povo, onde a decisão do povo consegue desarmar a intenção e as ilusões políticas de qualquer político. Mas temos que confessar a verdade, que a política guineense e os seus políticos não se preocupam em respeitar a voz do povo nem as suas decisões como detentores do poder nos regimes democráticos. Prova disto é a falta de estabilidade governativa e a tolerância política de deixar o poder nas mãos de quem o povo escolheu o seu projeto político de governação para cumprir a legislatura de forma completa. A Guiné-Bissau é um país que aclama sempre as eleições, mas ao efetuá-las, poucos meses depois, começa a se falar nas outras eleições. Tudo porque os que dizem ser políticos só se conformam viver na política estando no governo, independentemente da decisão popular obtida nas urnas. Infelizmente, assim vai a nossa política, da qual continuamos a apelar e a chamar a ponderação e compreensão de todos no sentido de vivermos uma melhor vida política para enderetar a república tão atrasada que nós temos a Guiné-Bissau. Legenda Adriana Zanotto